E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Venda! Loto 55. Quid Zem 1.0, 18, 19, branco, 120 mil quilômetros rodados. Ar, direção, vida e trava. Oferta inicial de 26 mil. Eu já tenho quem vai 500. 26 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me conferiu é 26. Tá lá quem vai 26 e 500. Quid Zem 1.0, 18, 19, completa. Ar, direção, vida e trava. 26 mil eu já tenho. Uma, 20 e 6 mil reais. Dola e duas, sem interesse, 26, 250 no carro. É condicional. Lote de número 56 agora. Quid Intense, 20 e 21, prata, 14 mil quilômetros rodados, completo. Ar, direção, vida e trava. Oferta inicial de 31 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 31 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me conferiu é 31. Tá lá quem vai 500. Quid Intense, 1.0, 20 e 21, prata, 14 mil quilômetros rodados, completo. Ar, direção, vida e trava. 30 e 1 mil reais. Dola e uma. E 500 tá lá, quem vai 32. 32 mil reais é o próximo e 32 eu já tenho, quem vai 500. 32 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 32 mil. Omar. 32 mil. É condicional, eu preciso de mais 500 reais para aprovar a venda. 250 tá lá, mais um lance, tá aprovado a venda. 32, 250. Omar. E 500 tá lá. Autorizou e eu vou vender. Omar. Duas. 32 e meio. Vendido. 58. KSE Sedan 1.0, 18, 18, vermelho, 48 mil quilômetros rodados. Completo, ar, direção, vida e trava. Oferta inicial de 31 mil e 500 reais. Eu já tenho, quem vai 32. 32 mil reais é o próximo lance, quem me conferiu é 31 e meio. Eu já tenho, quem vai 32 mil. 31 e meio. É condicional, eu preciso de 32 e meio para aprovar a venda. 31 mil e 500. Omar. 31 mil e 500. Dole duas. Sem interesse, 31, 750 no carro. 750 tá lá, quem vai 32. 32 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 32 tá lá, quem vai 32, 250. Mais 500 reais, tá aprovada a venda. 32 mil. Omar. 32 mil reais. Dole duas. 250 tá lá, quem vai 500. 32 mil, 250. Omar. 32 mil, 250. E 500 tá lá, autorizou e eu vou vender. Omar. Duas. 32 e meio. 750 eu já tenho, quem vai 33. 33 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 32, 750 e eu vou vender. Uma. Duas. Vendido. Lote 63, novo gol. 17, 18, 1.6 na cor cinza. Completo. Ar, direção, vida e trava. Oferta inicial de 27 mil e 500 reais. Quem me confirma, 27 e meio. Novo gol, trendline, 1.6, 17, 18, cinza. Completo. Ar, direção, vida e trava. 86 mil quilômetros rodados. 27 e meio. É a oferta inicial, quem me confirma? Tá lá, quem vai 28. 20 e 8 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 27 mil e 500. Uma. Duas. 27 e meio, 750. Tá lá, quem vai 28. 20 e 8 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 27, 750. Uma. Duas. 27 mil 750. Condicional. Honda Civic LXR, 13, 14, cinza. Completo. Câmbio automático e banco de couro. A oferta inicial de 32 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 32 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 32 mil e 500. Tá lá, quem vai 33. 30 e 3 eu tenho na internet. 500 tá na sala, quem vai 34. E 500 eu tinha na internet. 33 e 500 eu tenho na internet. 34 e 500, 35 tá lá, quem vai 35 e 500. Tá na sala, 35 e 500 tá na sala. Quem vai 36, tá na internet. Quem vai 36 e meio. 36 e meio. Eu já tenho quem vai 37. Tá lá, quem vai 500. 37 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 37. Tá lá. Dole uma. 30 e 7 e 500. Eu já tenho quem vai 38. 30 e 8 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 37 e meio. Eu tenho na internet quem vai 38 mil. 37 mil e 500. Dole uma. 37 e meio é condicional, eu preciso de 39 para aprovar a venda. 750 tá lá, 38 tá lá, quem vai 38, 250. 38 mil e 250 é o próximo lance, quem me confirma? Tá lá, quem vai 500. 38 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E 500 eu já tenho quem vai 750. Tá lá quem vai 39. Mais um lance, tá aprovada a venda. 39 mil. Autorizou e eu vou vender. Uma. 250 eu já tenho quem vai 500. 39 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? Tá lá quem vai 750. 39 e meio e eu vou vender. Uma. Duas. 39 mil e 500. Vendido. Lote de número 72. Clio Autentic 2006, 2006, vermelho. Com direção vida e trava, oferta inicial de 5 mil e 500 reais. Eu já tenho quem vai 6. 6 mil reais é o próximo lance. 6 mil eu tenho na sala quem vai 500. 6 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 6 mil. Autorizou e eu vou vender. Uma. 6 mil. Duas. Sem interesse, 6,250 no carro. Vendido a 6 mil. Outro 76, gol 1.0, 2005 e 2005 cinza. Oferta inicial de 5 mil e 500. Eu já tenho quem vai 6. 6 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 5 e meio. Eu já tenho na internet quem vai 6 mil. Gol 1.0, Duas Portas, ano e modelo 2005 na cor cinza. 5 e meio tá lá. Eu já tenho quem vai 5. 750. 5 mil, 750 é o próximo lance, quem me confirma? 5 e meio, uma, duas. 5 mil e 500. Condicional, cento... Obrigado.